Você utiliza algum site de estatística pago, algum bot, alguma coisa nesse sentido? Ou é tudo gratuito que tem na internet? 90% é gratuito. O único que eu utilizo hoje pago é do professor. É, o sistema de probabilidades. Eu sempre utilizo o sistema de probabilidades estatísticas e ódio justas. Ele fala que eu tenho que falar inteiro. É? Então eu uso esse e eu tenho também o bot dele configurado com as estatísticas da lista Over, do projeto Over. Entendeu? Então eu tenho um bot lá, então ele me avisa. É Over 1.0. Aí se eu quiser eu faço e tal. Igual você, eu tô vendo que você também tá com um negócio muito bacana lá de bot. Que você vai ainda lançar, né? Tô na fila, tá? Aí eu acho muito legal. Então ele me auxilia muito. Porque são campeonatos só os campeonatos que eu trabalho. Não é tipo Nicarágua, Azerbaijão, não. Ele só vai mandar tipo Noruega, Suécia, MLS. Só nos campeonatos que eu realmente atuo. Então ele me manda o Over 1. Eu só tenho o do Over 1. Eu tenho o bot dele só por Over 1. Então, hoje eu não tô compartilhando em live pra galera. Porque eu não tenho tempo de ficar fazendo live hoje. Eu não faço muito a posta ao vivo. Mas ele manda pra mim. Às vezes eu faço e tal. Mas eu tenho então trabalho com o bot dele. E o sistema dele me auxilia muito. Obviamente. Com uma parte, com algo que eu gosto muito. Não sei se você utiliza também nas suas análises. Se aquela equipe marcou o gol. Quanta porcentagem daquela equipe marcar gol. O próprio XG também. Muito bom. Expecté de gols. Eu gosto muito também. Então, às vezes eu gosto muito de trabalhar com gols da própria equipe. O Sérgio Freitas fazer Over 1.5 gols. Eu gosto muito também. É muito bom esse mercado. Então, eu preciso do XG daquilo também. E lá tem. Então, pago esse. Agora, fora ele, totalmente tem muito gratuito. Esse negócio do XG vale muito a pena. Quando você utiliza assim. O problema é que não tem gratuito. Você tem que pagar algum site pra poder utilizar. Mas realmente vale muito a pena. É uma estatística que tem muito sentido. Converte muito bem. Pra mim demais, Sérgio. Porque é algo ali que te mostra. É o que a gente sempre fala. Não é que a gente tem o valor ali. Porque tem o valor que vai bater. E o XG nada mais é que isso. Que aquela equipe realmente produziu pra tal. Mas que por um acaso não entrou. A bola não entrou. Mas ela produz. Ela te mostra estatisticamente que aquela equipe produz aquilo. Ela tem um padrão. Tem uma forma linear. Então, aquilo me ajuda. Então, eu falo. Tá, hoje não vai bater. Mas se eu fizer isso 5, 10 vezes, vai bater. É justamente esse ponto. Porque assim. Às vezes se o cara olhar só o resultado final. Ele vai ver o resultado. Se a equipe ganhou ou perdeu. Mas muitas vezes a equipe produz muito e não faz. Produz muito e é eficiente. Realmente faz. Produz pouco e faz. Produz pouco e não faz. Então, tem todos esses parâmetros aí. Que o cara tem que analisar. E quando você tem esse número. Você tem noção. De realmente. O time tá perdendo. Mas ele tá produzindo muito. É questão de tempo. Pra ele começar a jogar bem. E fazer gol. Exatamente. E isso nos traz no que todo mundo prega. Mas aí na hora da prática eu quero ver. Que é o longo prazo. Realmente. Querendo ou não. Isso também faz parte do longo prazo. Porque se eu entro numa bet. Acreditando. Usando o XG. Por exemplo. Pode ser que hoje não bata. No jogo do Bodoglint. Por exemplo. Da Noruega. Mas se eu fizer isso 10 vezes. 100 vezes. Que o Bodo me dá aquilo. Jogando em casa. Ou ver o e-mail. Ele tem ali uma porcentagem de XG. De 1.86. Então a expectativa de um e-mail. Vai surgir com o tempo. Então eu preciso realmente volumar. Entendeu? Tendo obviamente meus aspectos. Tendo o modo mínima. Tendo a equipe titular. Os principais jogadores. Enfim. Então eu preciso volumar. Aconteceu isso comigo. Esse negócio até. Vai ser um estudo de causa. Com a galera. Eu fiz o jogo do... Ah. Se eu não me engano. Foi do Fenerbah. Não lembro agora. Que eu fiz a bet. A mesma bet que eu fiz no jogo da ida. Eu fiz no jogo da volta. Sim. Eu consegui fazer as duas. A primeira deu o head. E eu insisti. Porque ainda o cenário era o mesmo. Mas eu acho que não foi do Fenerbah. Não vou lembrar o time. Mas o cenário era o mesmo. E eu fiz novamente a mesma bet. Eu acho que era o handicap zero. Sim. E aí bateu. Aí eu falei. Você é o F3 pontinho. Não. Tinha o mesmo cenário para mim. Não tinha se alterado o cenário. Dentro dos meus parâmetros. O que eu utilizo para fazer os jogos. As análises. Então ele surgiu novamente aquele padrão. Eu continuei fazendo. Eu mantive. Eu volumei. Dentro de um cenário. É. E a galera fala. Como assim? Então isso também é longo prazo. Isso é volumar. Então eu acreditei naquele cenário. Ele me mostrou o mesmo cenário no jogo seguinte. E eu fiz. Simplesmente eu fiz a mesma coisa. Eu não fui um mágico de oz. Nada disso. Entendeu? E a galera não faz. É verdade. Um exemplo que foi parecido. E eu lembrei agora. Foi na Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo dentro de casa. Pressionou. Massacrou o Atlético Paranaense. E a bola não entrou. E aí no jogo de volta. Você tinha todo um cenário. Onde o Flamengo poderia fazer a mesma coisa. E sair com a vitória. Né? Exato. Naquele jogo não aconteceu. Mas no próximo poderia muito bem acontecer. E foi dito e feito. O Flamengo saiu com a vitória. Mesmo fora de casa. Exatamente. E foi três jogos seguidos. Na verdade. Com essa mesma intensidade. Foi esse jogo que a bola não entrou. 0 a 0. 5 a 0. E depois 1 a 0. E foi exatamente a mesma intensidade. Exatamente. O mesmo estilo de jogo do Flamengo. Ele se repetiu nos três jogos. A intensidade. Linhas bem avançadas. Jogadores muito intensos. Tentando pegar a segunda bola. Cara. Você viu esse padrão. Então não tem sentido você não fazer. Entendeu? Não tem sentido. É a mesma coisa que eu fiz. Para mim não tinha sentido não fazer de novo se o mercado estava me dando. Exatamente. No primeiro jogo não bateu. Mas no segundo bateu. Quem pegou as três partidas saiu no lucro. Exato. É isso que é o longo prazo. Exatamente. 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 Exatamente.